Olá a todos, dizer que é uma satisfação estar aqui hoje, agradecer a oportunidade, parabenizar a doutora Juliana pela excelente apresentação e nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre a doação de medula óssea. Meu nome é Benito, eu sou enfermeiro e estou coordenador da central de transplantes. Quando a gente fala de doação de medula óssea, a gente tem que falar de algumas estruturas que o sistema único de saúde disponibiliza para os usuários. Então, nós temos o registro de doadores voluntários brasileiros de medula óssea, nós temos o registro brasileiro de receptores de medula óssea, nós temos o Renacorte, que é o registro nacional de doadores de sangue de cordão umbilical. Tudo isso funciona para que a gente consiga otimizar os doadores. Então, como ela já bem falou, o Instituto Nacional do Câncer, que fica no Rio de Janeiro, ele é responsável, né, em estar capitaneando os dados desses pacientes que estão cadastrados e cruzando as informações frequentemente em busca de alguém compatível que possa ser o doador desses pacientes. Nós temos também o Sistema Nacional de Transplantes, que é o órgão gerenciador nacional, né, que organiza toda a estrutura de transplante, seja de tecido ou seja de órgão sólido no território brasileiro. Então, assim, o número de doadores voluntários tem aumentado expressivamente nos últimos anos, apesar da gente ter, por conta da pandemia em 2020, uma queda significativa, né. Nós temos o terceiro maior banco do mundo. Hoje, a gente ainda precisa, né, de pessoas que se cadastrem, porque a gente sabe que para cada 100 mil inscritos, a possibilidade de se encontrar uma pessoa compatível. Então, como a doutora Juliana estava falando, a gente começa a investigação, né, pelo potencial doador, né, entre irmãos, porque as chances são maiores, é 25% de chance de você encontrar alguém com HLA idêntico ou compatível, para que esse transplante de medula óssea, ele possa ser realizado. Aqui nós temos alguns dados, né, do redome. Então, hoje nós temos mais de 5 milhões de pessoas inscritas, temos hoje 850 pacientes aguardando, né, porque não foi encontrado, não foi identificado nenhum doador compatível com esses pacientes que estão inscritos no REREM. Então, quando o médico, ele opta, né, ele decide, pela inscrição do paciente para transplante, ele cadastra no REREM o paciente e o sistema no INCA, ele faz esse intercâmbio, esse cruzamento de informações entre o paciente e as pessoas que estão inscritas nesse cadastro brasileiro. Então, antigamente, a gente, para ter cadastrado, para ser doador voluntário de medula óssea, era de 18 a 55 anos, mas hoje, por conta de vários aspectos, das dificuldades, né, essa idade, ela foi aumentada um pouco. Então, hoje, pessoas de 18 a 60 anos de idade, que gozam de boa saúde, podem se cadastrar, né, e cadastro é bastante simples, é feito no hemocintro, no nosso caso aqui no hemose, então a pessoa leva seus documentos pessoais, preenche um cadastro, lá é colhido, né, uma quantidade de sangue, uma amostra, em torno de 10 ml, esse material, ele é encaminhado para um laboratório de histocompatibilidade, lá é feito a tipagem HLA, né, desse possível doador, e essas informações, elas são constantemente cruzadas entre o HLA do doador e o HLA dos pacientes que estão inscritos. Então, os dados do doador são inseridos no cadastro, a gente já disse, né, e sempre que surge um novo paciente, essa compatibilidade, esse cruzamento de informações, ele é realizado. Então, o REREM é o dos receptores e o redome dos doadores. Uma vez confirmada, o doador será consultado para decidir para a doação e a gente aproveita aqui para fazer uma alerta, porque hoje um dos maiores problemas que nós enfrentamos, né, no cadastro brasileiro, é exatamente a não atualização dos dados desses possíveis doadores. Muitas vezes a gente até consegue localizar que aquela pessoa tem uma HLA que pode ser doador, mas os dados delas no registro não estão atualizados. Então, a gente pede a todo mundo, né, que esteja inscrito ou que queira se inscrever nesse cadastro e, caso haja alguma mudança dos contatos, para ser minimizado, para que a gente consiga oferecer o maior conforto. Então, os riscos, eles são poucos e relacionados a um procedimento que necessita de anestesia. Na verdade, o doador, ele pode optar, né, por duas formas de doação. Geralmente, a equipe transplantadora e a doutora Juliana podem confirmar isso, que preferem que seja por função intraóssia, né, e aí a gente também faz um adendo que as pessoas ficam com medo, achando que vai retirar, que vai mexer na coluna, né, que não é essa medula que nós queremos. Nós queremos a medula óssea que está dentro dos ossos. E quais são os ossos mais fáceis, digamos assim, de ser retirado, onde você pode tirar uma quantidade adequada? São os ossos da região da bacia, né, não é na coluna, onde muita gente fica com medo, achando que tem risco de ficar aleijado por conta da doação de medula óssea, o que não corresponde à realidade. Então, aqui nós temos, né, os tubos, né, com o material colhido dos possíveis doadores identificados, que serão encaminhados para o laboratório de histocompatibilidade. Então, na realidade, quando você faz a inscrição, não significa que você será um doador. Então, já tem muitos anos que eu sou inscrito como doador voluntário de medula óssea e nunca encontrou, né, fui chamado porque existe uma pessoa compatível comigo. Então, é feito dessa forma, nesse esquema, né, o cadastro no hemocentro, o hemocentro faz essa coleta, né, do sangue, leva ao laboratório de histocompatibilidade, o laboratório, ele faz a tipagem HLA, o HLA é uma proteína que nós temos nas membranas das nossas células, que identifica, né, grosseiramente falando, o que pertence ao nosso corpo e o que não pertence ao nosso corpo. Esse HLA, esse laudo do HLA, ele é cadastrado, né, no caso do doador no redome, no caso do paciente no redome, né. Então, é feito esse cruzamento de informações e aí, identificando um doador com HLA idêntico ou com compatibilidade para aquele paciente, ele é chamado, verifica-se, como eu já disse, isso é muito importante, né, não é feito de qualquer forma, a gente quer salvar uma vida, mas a gente não quer praticar outra vida, então a gente precisa deixar isso bem claro, a gente não pode trazer nenhum transtorno, nenhum malefício para o doador, então é feito tudo de uma forma bastante segura, né, para o paciente, para aquela pessoa que, na verdade, pode salvar outras vidas, porque em muitas ocasiões, quando o paciente não responde ao tratamento quimioterápico, a única opção de continuar vivo, que ele tem, é o de medula óssea. O antígeno leucostário humano disse que elas são compatíveis, isto é, seus tecidos são imunologicamente compatíveis. Eu já disse, o HLA são proteínas que se localizam na superfície das células do organismo. Aí a gente fez um esquemazinho, né, por que é tão difícil encontrar um doador e um receptor compatível? Por questões de etnias, né, a gente também já falou sobre isso, aí a gente tem um esquemazinho, né, então como é esse HLA, né, a gente herda, aqui a gente tem o HLA do pai e o HLA da mãe, e esse casal tiveram três filhos, né, então uma parte é herdada do pai e a outra parte é herdada da mãe. Então pode ser várias combinações, né, e a gente tem aqui esse irmão que é compatível com esse aqui. Como eu já disse, é apenas 25% de chance de a gente ter a ocorrência, né, de HLA exidente, que constitui um aplótico, né. A população brasileira é o resultado de muitos grupos étnicos, e isso dificulta, né, a busca pelo doador, também já disse que no Nordeste essa miscigenação, ela é mais forte, no Sul a gente já não é tão como aqui, né, então quanto maior o número de doadores voluntários inscritos, maiores são as chances de se encontrar um doador ideal. E por que não se cadastrar no Redome? Essa é a grande pergunta que a gente faz diariamente, né, você só vai tirar 10 ml de sangue, você vai ter a oportunidade de salvar vidas, né, isso é muito importante, a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia a questão da empatia, muitas vezes a gente só se preocupa quando ocorre na nossa família, e aí é uma mobilização de toda a família, mas a gente precisa lembrar, né, que de um ato tão simples, você pode estar ajudando a recuperar a vida de muitos desses pacientes que aguardam por um doador compatível. Então, a gente já disse que a coleta, ela é feita nos ossos da bacia, né, não é na coluna, como muita gente acha. Você tem duas opções, né, a equipe de transplante sempre conversa com o doador, porque você pode optar por essa condição de doação, que é a função intraóssia, para retirada da medula óssea, você vai para um hospital, um centro cirúrgico, como eu já disse, com todo cuidado, é retirado, né, um percentual da medula. Então, o doador, ele é hospitalizado no dia anterior ao procedimento, o procedimento é realizado no centro cirúrgico, geralmente sob a anestesia raquidiana ou peridural, isso aí também é uma questão de se conversar com a equipe anestésica, né, qual vai ser a melhor opção para você. Decrupto ventral, né, porque vai ser retirado da bacia, realizada inúmeras funções na cristeria, que é a posterior, se retira uma quantidade de medula suficiente para realizar uma enxertia de 10 ml por quilo do peso do doador. Então, é feito dessa forma, aí a gente está fazendo uma captação, né, de medula óssea de alguém que é compatível com o paciente que precisa do transplante de medula óssea. Então, após a aspiração, a medula óssea é coletada, filtrada, né, para remover gordura, esse pedacinho de osso que tenha ficado, né, sendo passado para bolsas coletoras de hemocomponentes, do mesmo jeito que a gente tem aquela bolsa de sangue, né. Posteriormente, as bolsas são encaminhadas para a inclusão do paciente, ou seja, o transplante de medula óssea halogênico, que é aquele que você faz de pessoas diferentes, ou para congelamento, no caso de um transplante autogênico ou autólogo. Aí a gente tem a outra modalidade de opção de doação de medula óssea. Essa paciente, ela está fazendo a coleta pura férise com essa máquina, então ela tomou uma medicação, que há pouco a doutora Juliana falou, né, que é um estimulante do fator de crescimento dos granulócitos. E essas células que têm uma afinidade, né, que vivem dentro dos ossos, elas migram para a corrente sanguínea, e aí, através dessa máquina, essas células são captadas para serem posteriormente transplantadas. É feito a biopreservação, que é a preservação do material biológico em baixa temperatura, Então, é um processo que existe um certo aparato, e aí a gente tem aqui os tanques de nitrogênio, onde essas medulas, elas são armazenadas para serem posteriormente transplantadas. O doador, ele precisa passar por uma avaliação, né, então a gente tem de fazer uma triagem sorológica de alguns marcadores, citomegalovírus, HIV, hepatite, D, C, HTLD, toxoplasmose, mononucleose, tuberculose, chagas e malária, raio-x do tórax e do cardiograma, então são coisas bastante simples, provas de função hepática e renal, hemograma, contagem de plaquetas e coagulograma, e a tipagem sanguínea, o ABO, para a gente confirmar também. O descongelamento é feito naturalmente no quarto do paciente, a bolsa é colocada em banho-maria, uma temperatura de 37 a 38 graus para o descongelamento, e são imediatamente incendidos isoladamente, gota a gota, através de via calibrosa, quando são de cordão, geralmente é feito no setor de criobiologia e encaminhada para a infusão imediata. A doação de mendula óssea acontece da mesma forma, ou o transplante de mendula óssea, ele acontece da mesma forma que uma transfusão de sangue, seja qual for a fonte das células utilizadas, então o paciente está lá no quarto, e é feito um acesso, de um vaso calibroso, em média 24 a 72 horas após o término do regime de condicionamento, devido à meia via das drogas cipatóxicas. Após a infusão, é esperado, isso aqui eu acho que não ficou, o resto não deu para ler. Aqui a gente tem um gráficozinho dos doadores de médula óssea, porque a gente vê uma evolução desses pacientes, desse número de provável doadores cadastrados no redome, mas a gente tem algumas peculiaridades. Então, as pessoas se declaram mais brancas, a gente tem um percentual maior de pessoas que se dizem brancas, seguido do de pardos, aqui não informados, negros e indígenas. Eu coloquei esses gráficos, porque eu acho interessante a gente ver em relação à faixa etária, que está se cadastrando nesse banco de médula óssea. Então, a gente tem adultos jovens, no maior número, cadastrados. Um percentual maior de mulheres do que de homens. O homem tem sempre medo dessas coisas. E o acometimento da doença é maior nos homens, mas aí a gente vê a inversão, tem mais mulheres cadastradas, então homens. Por gentileza, se dirigem ao Hemocentro para fazer o cadastro no registro de doadores voluntários de medula óssea. Aí, como a gente disse, a gente teve uma queda no registro em 2020. Então, em 2015, a gente teve um aumento significativo do número de doadores no Brasil. E a gente fez aqui uma comparação em relação às regiões do Brasil, no Sudeste, também onde você tem o maior número da população, você tem o maior número de pessoas inscritas, seguidas da região Sul. O Nordeste está aqui em terceiro. A gente vai mostrar também Sergipe. Então, Sergipe já tem mais de 53 mil pessoas inscritas, mas a gente precisa melhorar muito esse percentual para que a gente consiga reduzir até o tempo de espera das pessoas que estão aguardando por um possível doador. E o tempo para eles é importantíssimo. Então, a gente faz esse alerta para que as pessoas se conscientizem da importância de estar se registrando no banco de doadores voluntários de medula óssea. Aqui a entrada de novos doadores, aqui no caso de Sergipe. A gente também observa que em 2020 a gente teve uma queda significativa do número de inscritos. aqui já de receptores, também a gente observa uma queda em 2020, mas não significa que esses pacientes eles resolveram o problema deles, mas muitos pacientes estão em casa, não estão sendo feitos os diagnósticos que deveriam ser feitos. E o fevereiro laranja é exatamente para isso, para a gente fazer esse alerta de todos aqueles sintomas que a doutora Juliana falou. A gente tem de ter um cuidado maior, então, se eu deu alguma pancada, alguma coisa de leve, eu tenho aquele hematoma, aquela equimose que fica no local, às vezes até apertando, se eu tenho sangramento gengival, se eu estou com frequente mal-estar, sem vontade de fazer as coisas. Então, é importante que a gente fique atento e procure profissional para que esse diagnóstico ele seja feito o quanto antes e iniciado também o tratamento. Porque quanto mais demorado é o diagnóstico, piores são as condições de se tratar esse paciente. Então, aumenta muito o sofrimento do paciente, cai muito as chances dele se recuperar, então, por isso é que a gente está fazendo alerta para que as pessoas procurem o quanto antes o profissional e façam exames para saber se tem que está cometido com essas doenças ou não. Aqui a gente tem os receptores ou raça, também a maioria se declara branco, seguido de pardo e preto, indígenas e amarelo. receptores por idade, então, a gente tem aqui também bastante jovens inscritos no REREME, nesse caso, seguidos de pessoas com mais de 60 anos. Aqui, receptores por raça e por sexo, então, como a gente vê, a maioria dos pacientes que aguardam por um doador são pacientes do sexo masculino, a minoria esmagadora de sexo feminino, mas a gente falou há pouco que a maioria dos inscritos para serem doadores de medula óssea são do sexo feminino e a minoria do sexo masculino. Então, essa é a inversão aí. Quem precisa mais é homem, então, os homens precisam se cadastrar mais no redome, não que a questão do sexo interfira em poder ser doador ou não de medula óssea, mas é importante a gente mostrar que estamos também disponíveis para sermos doadores de medula óssea. Receptores, né, no Nordeste, então, a gente tem aqui a Bahia, né, com o maior número de receptores inscritos no cadastro, seguidos de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe é o penúltimo estado, até porque a nossa população está em torno de 2 milhões e 300 mil habitantes, mas a gente tem uma incidência também de pessoas que precisam de uma doação de medula óssea. Então, a doação de medula óssea é uma responsabilidade de cada um de nós, a gente precisa incorporar isso, né, a gente precisa se conscientizar da importância que muitas vezes os recursos disponíveis não resolvem o problema do paciente e você que está aí agora nos ouvindo pode ser a tábua de salvação para esse paciente que está aguardando por um transplante de medula óssea. Então, a gente espera que as pessoas se mobilizem, né, se conscientizem todos nós estamos sujeitos a precisar de um transplante a doença pode acometer qualquer pessoa de qualquer classe social e a gente observa muito isso na prática, né, então, a gente tenta, né, sensibilizá-los no sentido de se dirigir ao hemocentro, fazer a inscrição do redome, então, como eu já falei aqui, basta levar a identidade, né, ter entre 18 e 60 anos, estar em boas condições de saúde, coletar os 10 ml, caminhado, e quem sabe você não pode estar salvando a vida de outras pessoas. Então, esses são os nossos contatos, né, nós temos o Instagram, transplante sagivo, o nosso e-mail é central.transplante arroba gmail.com, nosso telefone é esse aí, hoje a central de transplante, ela está funcionando lá no centro da cidade, na Praça General Baladão, número 32, no Palácio Seregi, a gente fica à disposição para as pessoas que queiram realizar alguma pergunta, né, o cadastro ele é bastante simples, ele não tem nada de complexo, a doação, a equipe de transplante no momento adequado vai conversar com a pessoa para saber qual é a opção que realmente vai ser a melhor para ela e para o paciente e, gente, a satisfação, né, de você saber que foi também por você, né, que a gente sempre diz que o doador ele é a mola própria fora do transplante, o transplante ele não acontece se não tem o doador e você que está aí nos ouvindo pode ser esse doador e é isso aí, né, nossa gratidão, nossos agradecimentos a todos que participaram ou que estarão ouvindo, né, essa conversa, é isso aí, muito obrigado. E aí 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 e aí